Mais alguma coisa, Sr. Gonçalo? Não, Eulália. Obrigado. Eu atento. Alô? Alô? Casa da família Monterrubio. Quem fala? Quer falar com quem? Me diga, com quem estou falando, por favor? Da minha filha e de mim, ninguém depocha. Nem mesmo, Roberto, apesar do amor que eu sinto por ele. Olha aqui. Você não sabe o que é o amor. Não deve sentir nem pela sua filha. O que você ama é o dinheiro e a posição social. Mesmo que não acredite, eu amo esse homem. E eu quero ele pra mim. E eu sei que a minha filha é um bom pretexto pra eu conseguir isso. É a Josefina Monterrubio quem fala. O que que houve? É ela, Regina. É a mulher do... Do Gonçalo. Eu estou perguntando quem fala. Preciso falar com Gonçalo Monterrubio, por favor. É urgente. Se acha que ganhou, você se engana. Talvez o Roberto fique sem a Regina. Mas você também vai ficar sem ele. Quem é? É pra você. Oi, alô. Boa tarde, Gonçalo. É o Isidro, marido da Inês. Vou passar pra Regina. Gonçalo. Perdão por ligar pra sua casa. Liguei pro seu celular, mas não consegui falar com você. Acredite que se não fosse um assunto de vida ou morte, eu não estaria ligando. Afinal, o que houve? Um touro feriu o Antônio. É muito grave. E precisamos de um helicóptero para levá-lo para a capital, mas eu não tenho a quem recorrer além de você. Por favor, Gonçalo, por favor, me ajude. Claro que sim, Regina. Com certeza, não se preocupe. Onde vocês estão? Ah, eu vou resolver tudo para que o Antônio tenha a atenção que precisa. Regina, por favor, não se preocupe. Tchau. Era a Regina soberana? Sim, é uma emergência. Não acha um descaramento a sua amiguinha ligar pra minha casa? E ainda usar os amiguinhos pra ligar? O Antônio Irineu está mal e foi ferido por um touro. A Regina ligou pra ver se eu consigo uma remoção aérea. Não é nada pessoal, Josefina. E por que te ligou? Por que não ligou pra Constância, pro Honório, pra qualquer um? Você não entende que só de escutar o nome dela eu fico mal. Escute. Por favor, não se altere. Josefina, eu não estou mentindo. É uma emergência. Eu vou ajudá-la. Como faria com qualquer outra pessoa que precisasse. Só que com qualquer outra pessoa não me faz tanto mal quanto ela. Ou não lembra mais daquelas fotos tão comprometedoras? Trata-se da vida do noivo dela. Eu vou ajudá-la, Josefina. Com licença. Será que era o Isidro, amigo do Roberto? Ainda continua ao lado da Regina? Ah, não. Eu acho que não. Ai, Josefina. A Josefina está imaginando coisas demais. Não. Ele e a Regina não teriam por que continuar tão próximos. Que bom, Isidro. O Gonçalo vai nos ajudar. Uhum. O que houve? Está pálido, como se tivesse visto um fantasma. É que... Aquela voz... Que voz? Da Josefina Monterrubio. Esposa do Gonçalo. Me fez lembrar da... Lembrar de quem, Isidro? De ninguém, Regina. O importante agora é o Antônio. É. Vou avisar o doutor que já vão mandar o helicóptero.